Olá, meu amigo e minha amiga do Rio, um ótimo dia para você estar no Albon de Papo aqui pela TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. E claro, se por um acaso você perdeu o programa de hoje ou qualquer outro programa, você já sabe que pode encontrar no nosso canal do YouTube, que está aí na tela. Você pode assistir todos os nossos programas, porque todo dia, logo após ir o ar aqui na TV Tribuna SBT, está no nosso canal do YouTube. Se inscreve lá que você recebe um sinalzinho todo dia que tem um vídeo novo para você no nosso canal, tá certo? E o programa de hoje a gente vai falar de um filme capixaba, Escolta Armada, Quanto Vale Uma Vida? A gente vai conversar muito sobre esse filme que está dando o que falar nas redes sociais aí, um filme muito bacana. A gente vai falar com o diretor do filme daqui a pouquinho aqui no Bom de Papo, que a gente vai começar o programa com É Bom Pensar Nisso. Agora vamos receber o diretor do filme Escolta Armada, Quanto Vale Uma Vida? Roberto Cardoso. E aí, Roberto? Olá, bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Grande diretor Roberto Cardoso. Cara, que bacana. Eu estou recebendo aqui o DVD do filme Escolta Armada. E foi produzido quando? No ano passado? É, começamos a produção o ano passado e fomos terminar no finalzinho desse ano, de janeiro. Você já tem 20 anos que produz filme, Roberto? 20 anos e 20 produção. E praticamente um filme por ano. Um filme por ano. Você tem quantas curtas, quantas longas? São quatro longas, dois documentários e o resto é curta. Esse aqui é um curta? Isso é um curta. Tem quantos minutos esse aqui? Tem 33 minutos. Produzido todo na serra? Todo na serra, isso. Atores do Espírito Santo? Sim. Atores, na verdade, são vigilantes. É um filme de vigilante para vigilante. É um filme, na verdade, que são não atores, né? Na verdade, aí só tem uma pessoa que tem uma experiência com cinema, que é o Cedro de Jesus, que participou de Top de Elite 2. Na verdade, o restante de todo mundo são pessoas normais, né? Que não são atores. Amigos seus, porque não tem condição nem de pagar o ator para fazer o filme, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que você consegue, cara, fazer um filme, produzir um filme? Porque um filme é uma coisa cara, para quem não sabe, produzir um filme dá trabalho. Tem muita gente envolvida, né? Quando a gente faz... Eu já fiz um curta, ouvi o trabalho que deu. Eu passei o dia inteiro gravando e o curta tem, sei lá, 20 minutos, 12 minutos e o cara foi o dia inteiro para gravar aquilo. Pois é, isso aí é um filme de 33 minutos, que demorou um ano e dois meses para fazer. E nós temos carros, vários carros no filme, caminhão, mas tudo por ajuda de amigos. Se não for ajuda de amigo, infelizmente não é possível produzir nada. Porque cinema no Brasil é muito difícil. Você que escreve o texto, você que faz o roteiro, você que faz tudo praticamente. Você é o câmera, o diretor? Câmera, o diretor, o roteirista. Caramba, bicho! É igual o seu Moneuzinho lá de... É! Só que você... A qualidade é um pouco melhor. Faz com a qualidade melhor, porque você é um cara que sabe ler, escrever, diferente. Seu Moneuzinho, eu conheci uma figura. Ele é realmente analfabeto, mas um cara que nasceu com o dom de fazer filme, né, cara? Conheci o seu Moneuzinho também, foi até a casa dele. É uma figura, uma pessoa para a gente admirar, realmente. Verdade. Eu passei um dia com ele, fui fazer um show lá em Mantena e dormi em Mantenaópolis. E aí, o dono do hotel pegou ele, levou lá para o café da manhã, para me conhecer. E a gente ficou lá batendo papo, fui lá na casa dele. Ele me deu um filme que era inédito, que ninguém nunca tinha. Ele fez uma maior média comigo, contou muita história. Ele faz uma longa metragem um dia, né? É uma figura que contou uma história muito engraçada, cara. Ele contou a história de um cavalo, que ele dava um tiro no bandido. E aí, ele atirava, o bandido caía e era para morrer, né? Só que o bandido caiu debaixo do cavalo e o cavalo urinou na cabeça do bandido. O bandido acordou, né? Aí ele disse, ei, não é para acordar, não. Não é para acordar, não. Aí o bandido disse, mas o cavalo urinou na minha cabeça. E não tinha como editar, ele colocou assim mesmo. Eu vi isso mesmo. Que figura, cara. Ele contou o boleiro de rir. Agora é o seguinte, essa história aqui que você roteirizou, escreveu e tal, é uma história parecida com a tua, inclusive. Porque você também trabalhou de vigilante, com escolta armada e tal. E aí você se inspirou nas histórias que você vivenciou, que você viu, ouviu falar. É isso aí. Na verdade, o filme é um drama, com uma pitadinha de ação. E o drama que retrata no filme é minha história. Agora, a maior dificuldade que tem para um produtor de cinema, eu tenho vários amigos que são produtores de cinema aqui no estado. Qual é a maior dificuldade? Conseguir recursos para fazer um negócio. Assim, o filme fica bom? Fica. Mas tendo um recurso, um apoio, um patrocínio, ficaria melhor, na verdade. Teria condições de produzir alguma coisa melhor, um patrocínio. A dificuldade é essa. É ter quem apoia a cultura no estado. E não temos, na verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos ver algumas cenas do filme agora. E logo depois a gente vai no Bom Humor com o Tão dos Coros. Aí a gente volta depois para comentar a piada do Tonho e também as cenas do filme. Tá bom assim? Óbvio, show de bola. Vamos ver lá. Vamos lá, vamos lá, vem lá! E aí, Tonho! Antes da piada do Tonho tem mais cenas do filme que a gente viu aí. Sim. O pessoal de casa também, muita coisa. E aí a gente vai ver mais cenas aqui para o final do nosso papo. Mas antes eu vou te oferecer aqui um café cafuso. Oh, bacana! Fazer um brinde aqui para o nosso café cafuso. Se está difícil, põe cafuso nisso. Você vai curtindo aí o nosso papo. E claro, depois você pode curtir o filme Escolta Armada, Quanto Vale Uma Vida. A gente vai dizer onde é que você encontra, onde é que você pode assistir o filme do Roberto. E a gente vai, num pequeno intervalo, enquanto você toma o seu café cafuso, a gente toma o nosso aqui. Se está difícil, põe cafuso nisso. Come a sua tapioquinha com ovo aí, o seu pão com manteiga. Tem muita gente que come pão com queijo e presunto, né? É para quem pode, não é? Então coma aí o que você tem de bom no seu café da manhã. A gente vai tomando aqui o nosso café cafuso. Daqui a pouquinho a gente volta. Legal, meu amigo, minha amiga do riso. De volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, diretor do filme Escolta Armada, Quanto Vale Uma Vida, Roberto Cardoso. O cara batalhador no momento difícil que o país atravessa. Já é difícil fazer um filme num momento comum, normal. Imagina fazer um filme e fazer 20 filmes como esse cara fez, no momento como a gente está vivendo hoje. E aí eu te pergunto, você não teve apoio de ninguém? Não. Nem do poder público, nem de empresa privada, nada. Zero. O apoio é realmente dos amigos. Nem da Vale, pô. Você botou o nome da Vale aqui, Escolta Armada, Quanto Vale Uma Vida. Nem a Vale patrocinou? Não, não. Pô, pessoal da Vale, vamos patrocinar o filme do Roberto. Está fazendo um mechã aqui da Vale. É, boa. E o filme, gente, está sucesso no Brasil todo, graças a Deus. Precisa de segurança, né? Podia ter patrocinado, né, cara? Porque, na realidade, é uma crítica à insegurança por que passam esses profissionais, né? Verdade, isso aí é. É uma coisa bem interessante, bem diferente. E também eu devo muito isso a umas pessoas de um grupo, fechado na internet, né, de Escolta Armada, que ficaram sabendo sobre o filme e começaram a divulgar esse filme. É o pessoal de Pernambuco e o pessoal de São Paulo. É Leandro, do Papo de Caveira, não, Fox do Papo de Caveira e Leandro, Escolta Armada, Brasil. Que ajudou a divulgar esse filme de uma maneira, assim, que nem me conhece, passaram a conhecer através da internet, do YouTube. Aí me acharam no Facebook e, graças a Deus, está aí. Hoje a gente tem uma encomenda de 27 mil filmes a nível Brasil, porque até assustado. Encomenda do DVD do filme? Do DVD, DVD do filme. Que bacana, cara. Quer dizer, você hoje está pagando o custo do filme com a venda do DVD. Se tudo correr bem, eu vou conseguir pagar isso aí. Com a venda do DVD. E aí você já está, claro, pensando no próximo filme. Já estou produzindo o próximo filme. Ah, é? É a minha primeira comédia. Estou me arriscando na comédia agora. É comédia agora? Dengue, o perigo mora ao lado, o nome do filme. Mas por que comédia? Porque dengue é uma coisa séria, né? Mas, pois é, eu vou falar da dengue de uma forma engraçada. Porque eu pesquisei muito, não tem filme sobre dengue. Existem vários videozinhos e tal, mas o filme em si não tem. Então, eu resolvi fazer o filme sobre dengue de uma forma engraçada. Porque eu quero que esse filme seja passado nas escolas, em praças, em tudo, em qualquer lugar que o filme puder alcançar. Eu quero que ele alcance. Mas de uma forma, assim, divertida. Como é a forma divertida que você está fazendo esse roteiro aí? Precisa entregar o segredo do filme. Mas explica aí. Sei lá, o cara levou uma picadora do mosquito. É, começa mais ou menos assim mesmo. O rapaz, ele acorda um belo dia de uma febre que estava passando. Vem passando uns dias, estava sofrendo uns dias de febre e desconfiava que era dengue. Então, ele pensou, poxa, ele voltou e falou, faz o seguinte, eu vou tentar descobrir o que está acontecendo nesse bairro nosso aqui, que o índice de pessoas contaminando a dengue é muito grande. Eu vou ver se eu descubro onde que é os focos dessa dengue e vou atacar e eliminar tudo. Aí, o filme era muito divertido. Comecei a gravar já, estava ficando muito engraçado. Inclusive, um personagem, um rapaz que passou por aqui, é o Didier Adriano. Ele veio aqui no programa um tempo atrás, Adriano Costa. Ah, tá. Ele trabalha com você. Exige essa dificuldade muito grande de encontrar atores no Espírito Santo. Então, é verdade. Porque é muito difícil o ator no Espírito Santo hoje que vive da arte de atuar. Verdade. O cara tem que trabalhar, então, para você filmar é difícil, porque o cara está no emprego trabalhando, então ele não pode sair. Ele é ator, mas ele não vive de idade. É por isso que o filme demora tanto tempo para terminar. Você tem que contar com o tempo do cara disponível. Esse filme aqui a gente iniciou ele três vezes. Esse personagem aqui, passou por duas pessoas. O personagem principal? Principal. Porque coloquemos uma pessoa, a pessoa estava desempregada, aí conseguiu o emprego. Ah, eu tenho que trabalhar. Pô, tá certo, você tem que trabalhar. Vai com Deus, então, aí eu tenho que ir com outra pessoa. Aí você perdeu tudo aquilo que tinha feito e você gravou. Aham, perdeu tudo isso. Cara, que doido. Aí o outro também estava participando. Aí, rapaz, não vou poder continuar mais, não sei o quê. Compreendeu um monte de história. Ela fez tudo bem, compreendo. Foi embora. Aí, criei o Cezinho aí. O terceiro foi que você conseguiu. Conseguimos. Concluímos o filme. Isso é um problema sério. Aí ninguém mais, às vezes, pega pessoas para criticar, reclamar. Pô, o filme não ficou bom, não sei o quê. Critica, às vezes, o trabalho da gente, mas sabe a dificuldade que foi para produzir aquilo. Falta de recurso. Você que edita também, Roberto? Eu edito também, isso. O cara faz tudo, velho. Porque a edição é o principal do negócio. É verdade. A edição é o mais difícil. Quando você consegue editar com qualidade, você consegue dar qualidade. Às vezes, até a captação não pode ter nem ficado tão boa, mas a edição você compensa e faz um trabalho. Aqui, por exemplo, no nosso programa, tem um editor maravilhoso, que é o Gabriel, que o cara é fera demais. O cinegrafista não é essas coisas todas, o Vitinho, que está aqui. Ele está olhando para a minha cara, sabendo que eu estou zoando ele. Grande cinegrafista, Vitinho. Mas a gente tem que ter realmente um profissional bom e você é quem faz tudo. Eu estou, na realidade, assim, você é o manelzinho da era moderna. É verdade. Eu estou te admirando cada vez mais, cara. Obrigado. Realmente, o Espírito Santo tem que dar valor a esses profissionais que, mesmo com toda dificuldade, conseguem colocar um filme no mercado, cara. Isso não é fácil, não. Você conseguiu fazer quantas cópias desse? Esse é o único por enquanto, a Matriz. Ainda não fiz cópia. Você está vendendo e aí você vai mandar fazer por encomenda. É, fazer por encomenda, isso aí. Eu tenho alguns... Aí esse filme você disponibiliza, por exemplo, você vai num lugar, faz um lançamento, disponibiliza lá para as pessoas assistirem. É. E quem quiser assistir, como é que faz? A gente tem uma programação de exibição. Aí eu tenho mais umas três exibições programadas. Festivais, vai participar dos festivais? Pois é, o desejo é esse. Eu sempre quis participar do Vitória Cine Vídeo, mas nunca terminei um filme a tempo do festival. Mas dessa vez eu consegui terminar um. Quem sabe esse vai ser um. Ou um, né? E quem sabe a gente está falando aqui com um diretor premiado. Ô, rapaz. Deus abençoe. Do Vitória Cine Vídeo aí, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou falar agora de carro. Como você está falando aqui de Escolta Armada e usou muito carro no seu filme, né? A gente vai falar de carro. Você gosta de carro, eu gosto de carro. E quando eu falo em carro, eu falo de Volkswagen. Volkswagen, você sabe o que você encontra na Vitória Vagen. E o Tony dos Coros foi lá na loja da Vitória Vagen na Serra. Vamos ver como é que foi. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso. De volta no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, Roberto Cardoso. Diretor, roteirista. seja um homem do texto, um homem da edição, um homem de tudo do filme Escolta Armada. Quanto vale uma vida. E agora, no terceiro bloco, aqui o ator principal do filme, Cezinha de Jesus, que já participou do Tropa de Elite. Um cara que é do ramo, né? É isso aí. Está aí nessa parada que é bacana. Cezinha, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Tudo bem? Eu que agradeço essa oportunidade de estar junto com vocês aqui. E com certeza esse filme vai arrebentar, hein? Pois é. A gente está falando sobre ele aqui porque a gente espera que participe de alguns festivais, porque é uma história muito bacana. E a batalha do Roberto, eu sou fã, cara. Eu sou fã de quem realmente batalha, de quem realmente corre atrás do sonho. E o Roberto me contou um negócio aqui que eu achei maravilhoso. Ele contou que assiste o filme 20 vezes, né? É verdade. Até mais. Até mais. Eu sou da cidade do interior da Paraíba, porque eu tenho um amigo, que na realidade ele é mais velho do que eu, não é meu amigo de infância, porque eu era criança, ele já era adulto, ele já era um cara conhecidíssimo lá na Paraíba. E depois ficou conhecidíssimo nacionalmente, que era o Ivan Cineminha. Ele deu entrevista várias vezes para o Jô Soares. O cara fala de todos os filmes, ele assiste filme, ele é cinéfono mesmo, sabe? Conhece demais de cinema. Ele assiste o filme, qualquer filme que você perguntar, ele sabe o diretor, o ator principal, o ator coadjuvante, sabe tudo, tudo sobre os filmes. O cara é fenomenal. Então, você é um cara assim, né? Que gosta de filme dessa forma, né? Isso aí. Cezinha, para você, cara, que você também trabalha com escolta, você também trabalhou com segurança, né? Isso. Eu sempre trabalhei com escolta armada, sou vigilante hoje, com muito orgulho. E tenho o prazer de estar mostrando a realidade de muitas pessoas no Brasil todo, Rocine, que não sabem a função de escolta armada, né? E nesse filme, nesse trecho, todo mundo que vai ter em casa vai saber, né? O que o escolta faz, qual é a missão, quais são os seus valores, qual é a sua proteção, qual é o equipamento que pode levar, né? E outra, né? E é uma profissão de risco. Que legal, cara. A gente fica feliz em recebê-los aqui. Eu queria que você, inclusive, Cezinha, Cezinha Roberto, dissesse para a gente, como é que faz para assistir o filme? Você falou que você programa várias exibições e tal, mas vai chegar o DVD. Quem quiser comprar o DVD, compra onde? Como é que faz para ver o filme? Pois então, temos algumas exibições programadas para esse mês de maio agora. Essas exibições são gratuitas? Gratuitas. Se o diretor de uma escola que estiver nos assistindo agora, na escola pública, quiser pedir o filme para assistir, para ver a realidade, você vai lá na escola e exibe o filme? Como é que funciona isso? Boa, boa pergunta. Inclusive, uma das exibições vai ser numa biblioteca em Laranjeiras, né? Onde vai ser aberta realmente para alunos de escola, né? Então, se algum professor que queira convidar a gente para poder participar, está levando o filme na escola, é com o maior prazer. Legal, legal. Essa é uma ideia bacana. E assim, sempre o nosso filme é sempre voltado para o social. Tanto que o lançamento do filme foi... A entrada foi em dois quilos de alimento não pereceram. O valor da entrada foi isso. Isso é muito bacana. Agora a gente vai no Bom de Desafio. Vamos lá. No Bom de Desafio é o seguinte. Tem o ator, né? Que é o vilão do filme. Sim. O C&A. O C&A. O Antônio Aprígio. Meu amigo Antônio Aprígio. Que ele é uma figura, um cara maravilhoso. O cara é meu amigo, demais. Eu quero o maior bem do mundo. E ele é um cara muito defensor das causas de preconceito, dessas coisas ruins que a sociedade impõe. Ele é um cara muito... Briga. Briga muito. Que briga muito. E a gente vai fazer uma pegadinha com ele. Eu gostaria que você ligasse para ele. Você é o diretor do filme. Você ligasse para ele e dissesse que você recebeu convites para participar de três festivais, mas que o político... Fala um político aí. Não precisa dizer o nome. Um político que conseguiu esse espaço para você aí. Ele é preconceituoso e pediu para você refazer o filme. Tirar ele fora. Porque ele é muito escuro para aquela função. Fala no microfone. Aí para remarcar, você quer a prova? Eu estou aqui com o César. Com o César. Aí eu vou e reforço. Beleza. Beleza. Vamos lá. Então vamos lá. Opa, está chamando, hein? O meu amigo, tudo bem? Beleza, irmão. E aí, como é que está? Compriso. Rapaz, tem uma notícia para te dar, cara. O quê? Você acredita que surgiram aí uns patrocinadores, uns apoiadores aí do meu filme Escolta Armada? O cara querendo dar uma grana bacana no filme, cara. Ele te convidou para fazer alguns festivais. Mas você acredita que quando eu mostrei o filme para o cara, bateu o olho em você, para o olho assim, porra, esse negão aí, cara, não gostei dele não. É muito escuro para o filme. Você tem como é que fazer esse filme, cara. Tirando esse negão fora ou fazer alguma coisa, sei lá, que embaçasse a cara desse negão. Falei, rapaz, é difícil porque esse negão aí, ele é o cara, é o vilão do filme. Ele que desenrola a história do filme ali, olha. O cara, não, mas eu só posso te dar esse apoio, essa moral, cara, se você realmente tirar esse negão do filme. O Sérgio entra até comigo aqui, rapaz. Estou aqui no cara aqui agora, aqui. Ele me afastei um pouquinho da sala dele um pouquinho aqui. Converse com o Sérgio aqui para você ver. Fala, bonitinho. Fala, meu peixe, beleza? Pô, negão, mais bonita do filme, você quer tirar, velho? Não, olha só, rapaz, a gente viemos aqui para assinar um contrato, né, por causa da política e tal. Aí nós falamos sobre você. O que aconteceu, rapaz? Eu falei assim, ó, eu até posso até refazer o filme, mas tem que tirar esse negão aí da linha. Eu falei assim, Roberto, para mim tudo bem, cara. Para mim, eu com ele, eu sonhei ele, para mim tudo bem, entendeu? Porque também, negão, eu quero ficar à frente, entendeu? Eu não quero deixar você de lado, não, entendeu? Mas a expectativa, se for para mim melhor, aí tudo bem. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Oi, ô, ô, Sayá. Oi, filho. O que eu faço agora, meu filho? Não, pai, faz o seu negócio aí, desenrola aí, não se preocupe comigo não, negão. Agora esse cara aqui, esse cara tem preconceito. Pois é, mas o cara tem preconceito aí, racista, né, pai? Não, mas esquenta a cabeça não, pega seu cascalho, tranquilo, bota a outra pessoa, dá para você editar tranquilo. Mas você vai ficar chateado não, pô? Claro que não, você está doido, Roberto. Eu, hein? Pô, rapaz, depois é três festivais, cara, o cara está encaminhando a gente aí. Não, embarca aí, meu irmão. Caramba, cara. O cara botou, inclusive... Embarca aí, tranquilo. O que vai fazer o seu lugar está aqui. Inclusive o ator que vai fazer o personagem do seu lugar está aqui. Tá. E eu falei, pô, é... Quer falar com ele, Manitinho? Claro, claro. Espera aí, Manitinho. Rapaz, tenha vergonha, você é defensor da causa. E você não briga contra a causa, pô? Só por causa do filme do cara, pô? Não, cara, não pode. Cara, com preconceito com você, um negão bonito igual a você, rapaz? Eu falei, cara, tem coisas que você não... Não é o dono da bola, não é o dono do jogo? Mas não pode, não, bicho. Tem que brigar, cara. Preconceito com ator, rapaz. Não existe isso, não, rapaz. Não, mas tem causas que não tem como você brigar, rapaz. Você sabe o que ele está falando, seu sacana? Ainda não. É o Rossini, pô. A gente está ligando aqui para sacanear você. Eu achei que você ia xingar até a mãe do político aqui, bicho. Não, não. Até a terceira geração, cara, com preconceito com você, meu irmão. Você vai falhar o andamento do cara, meu irmão. O cara tem que decolar, irmão. E você continua na sua luta, meu irmão, que você é um cara maravilhoso, que a gente... Todos nós, que somos seus amigos, a gente te adora. E você é um cara de uma luz maravilhosa, viu, meu irmão? Beleza, cara. Que bom que você está aqui com o meu amigo Roberto. Fica com Deus. Estou com ele e o Cezinho aqui. Um abraço, fica com Deus. A gente sabe que o Roberto está indo daí hoje e só vai chegar aqui na segunda, que ele é vascaíno. Ave Maria. Então vai chegar na segunda. Um abraço para você, meu irmão. E para quem lhe for da família. Acuia, meu irmão. Te liga aí, que figura. Rapaz, achei que ele ia ficar bravo, cara. Ele não ficou... Ficou não. Está de boa hoje. Está educado, está tranquilo. Não, mas hoje está de boa. A gente queria agradecer a você, Roberto. Queria agradecer a você, Cezinha. Obrigado. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Sucesso para vocês. Aí no filme, Escolta Armada, Quanto Vale Uma Vida. E a gente vai ficando por aqui e desejando a você de casa muita sorte, saúde, sonhos, sucesso e sorriso sempre. E ficando aqui com o exemplo desse cara, que é um exemplo de perseverança, fazendo um trabalho, fazendo cinema no Espírito Santo. Isso é um trabalho que realmente tem que ter os nossos aplausos. Vamos aplaudir esse cara. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Obrigadão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Papu!